Oi pessoal, e hoje eu vim mostrar essa novidade de lançamento que é o Kit Kat de framboesa de um tamanho família, olha só que grandão, ele tem 12 tirinhas daquelas, o outro é mais ou menos a metade, é mais ou menos isso aqui, ele é bem grandão, é praticamente uma barra, tem 102 gramas, foi caro a Bessel, eu achei, 9 reais, comprei só pra fazer o vídeo mesmo, aliás eu acho que eu nem vou gostar, comprei só por desencargo de consciência, tem três sabores, tem limão, maracujá e framboesa, ele é com cobertura de leite e framboesa, e é o novo Kit Kat que saiu agora e eu vou experimentar pra ver que bicho que é esse, se é bom ou não é, vamos lá ver que gosto que tem, eu particularmente não gosto muito desses chocolates que tem gosto de fruta, dá uma ajudinha aí, babo, eu puxo pra um lado, cidade você puxa pro outro, ei, 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 pegou o solzinho tá mole e �icei garrou tá totalmente mole é bom Bota na reladeira calma aí tá totalmente mole mas para experimentar dá tirei um zinho só para não dar mordidinha tem gosto de o efe de daqueles de morango isso na realidade é anilina sabor artificial de framboesa pronto é o que você está comendo eu não gostei não não recomendo mete bronca isso é tudo anilina tem nada de sabor de nada de sabor artificial está caído na sua bateria prefiro o natural o preto e o branco o chocolate mesmo sem sabor de nada eu realmente sou suspeita para falar que eu esse chocolate de com sabor de maracujá de limão eu nunca gosto realmente eu não gostei não pra mim o preto e branco ao leite o chocolate branco para mim são os melhores prova aí prova aí você vai acabar a bateria tá prova você aí pra você ver não não pra mim é açúcar vai ser açúcar com o choco com o biscoito e papel por dentro prova para você ver que gosto que tem e aí o papelão com açúcar e recheado com sabor artificial de framboesa por fora o da açúcar mas tu gostou tu não gostou não compraria não compraria preferes o preto e o branco também o chocolate né o tradicional né é isso hein esse foi nosso vídeo testando aqui o kit cat provando o kit cat novo que saiu se você gostou dá um gostei pra nós não esquece de se inscrever no canal me seguir no insta arroba cantinho da milha um beijo no seu coração e até o próximo vídeo tchau